O celular, você, é uma pergunta que eu faço pra você porque foi uma afirmação que ele fez no podcast. Tá. Ele disse, o Du disse, Du, você tá me vendo aqui, eu vou mandar um abraço pra você também. Boa, boa. Tudo bem de mandar um abraço pro Du? Não, pode mandar, mano. Pode mandar pro bebezinho também. Tava sentado ali agora de pouco, bebezinho, na cadeira do Joãozão ali. Um abraço pra eles aqui, que eles me atenderam super bem, o podcast foi um sucesso, como vai ser esse daqui. Então vamos lá, ele falou sobre o celular. De você esconder o celular do seu parceiro, isso é uma prova de que você tá escondendo alguma coisa. Esconder o celular é uma prova de que você está escondendo algo dele. Então a pergunta é, que fica, será que só existe esse motivo? Será que não existe um outro motivo que justifique você esconder o celular do seu parceiro? Ou todo mundo que esconde o celular 100% é porque esconde alguma coisa das outras pessoas? Pra todo mundo que eu conversei de modo informal no bar, que a gente conversou sobre isso, deu até briga na mesa, que é isso que é bom, mas sem ninguém ofender ninguém. Falou que sim, que se esconder o celular é porque realmente as pessoas escondem alguma coisa do parceiro. Se não há transparência, e ainda falam mais, como o bebezinho falou lá. Então se você quer privacidade, você fica solteiro. Mas será, nesse caso em específico, o celular que é um assunto tão popular, cada um tem o seu. Todo mundo que se relaciona tem essa questão. Vai chegar um momento em que no seu relacionamento, que um vai pedir pro outro isso daí, a senha, e a liberdade de mexer no celular quando queira. E aí esse assunto vai ser colocado na mesa. Quando a pessoa negar, você vai ter isso na cabeça? De que a pessoa negou porque realmente ela está escondendo? Ou existe uma outra justificativa? O que você acha? Cara, boa pergunta. Mano, ótima pergunta por sinal, velho. Ótima pergunta. Eu tenho a seguinte teoria, tá, Garib? Assim, ó. Se você não... Meu, quem não deve não teme. Então você pode falar, cara, você quer ver alguma coisa? Beleza. Eu sou um cara, mano, muito assim, tá? Eu respeito muito o que é do outro, tá ligado? Então vamos supor. O João tá de prova, mano. Eu não mexo nas coisas dos outros. É meu irmão. Se eu quiser ver alguma coisa, vamos supor que ele precisa mostrar alguma coisa. Fala, cara, abre pra mim no seu Insta e me mostra, tipo, eu quero ver. Eu não pego o celular. E eu sei a senha dele. E ele sabe a minha. Entendeu? Então assim, tem muita aquela coisa assim. Cara, dá uma checada no seu celular aí pra ver se fulano te mandou uma mensagem. Ele pega, ele abre. Eu acho que tem... É um item pessoal, tá? E aí, cara, tem uma outra parada que eu penso, que é o seguinte. As pessoas atrelam muito, velho, a questão, tipo, do celular só com relacionamento. Mas tem coisa pessoal sua ali também, tá ligado? Eu vou te dar, assim, um exemplo, tá? Eu tô conhecendo... Imagina o seguinte, seguinte situação. Eu pedi alguém em namoro, tá? Eu pedi alguém em namoro e faz um mês que eu tô com essa pessoa. Por exemplo, tá? Faz um mês que eu tô com essa pessoa. O meu celular, cara, não é... Não necessariamente eu não quero que ela veja alguma coisa no celular por conta, tipo, de alguma mulher no meu Instagram. Só, cara, pode ter quanto eu ganho aqui, tá ligado? E eu não quero que ela veja essa merda, tipo, com um mês de namoro. Eu não quero que ela saiba quanto eu ganho com um mês de namoro. Ou, de repente, eu não quero que ela saiba, de repente, alguma coisa que é pessoal, eu com o meu irmão, tá ligado? O celular vai revelar 100% pra ela e ela não tá nesse momento 100% aí. Esse é o ponto, cara. Então, vamos supor, é muito diferente, por exemplo, se ela é minha sócia na parada, se tamo junto há dois anos. Na minha visão é bem diferente, entendeu? Então, assim, eu não acho que todas as informações têm que ser jogadas na mesa, tipo, pum, de cara. Ela não vai ter acesso a uma gaveta, ela vai ter acesso a cômoda inteira. Perfeito. Guarda-roupa, cama, armário. E esse é o ponto, assim, a questão, cara, esse papo tá muito inteligente, mano. A questão, assim, não é que ela não pode ter acesso, a questão é qual que é o tempo pra ela ter acesso. E vice-versa. Eu também não quero puxar, eu não preciso puxar o guarda-roupa da menina com uma semana de namoro, entendeu? A gente tá ali pra se conhecer, tá ali pra ver como caminha o negócio, entendeu? De repente ela descobre alguma coisa sua ali que acaba com o relacionamento. E é uma coisa que não seria importante lá na frente se ela descobrisse. Não, perfeito, mano. E eu digo assim, tá, Caribe, assim, ó. A forma com que o homem resolve problema é diferente da forma que mulheres resolvem problema, tá? E ontem eu abri meio que uma live, pum, meio surpresa ontem no Insta, né? E eu falei um pouco sobre isso. Falei assim, cara, a cabeça da mulher é emocional, a cabeça do homem é racional. Então, assim, o que que acontece? Quando eu dei uma regra, eu expliquei, criei um contexto e falei assim, cara, tem muita mulher que tá brava comigo porque ela não conseguiu processar de forma racional qual foi o corte do Campari. Ela ficou puta. Então, assim, ela lembra o que o corte do Campari fez ela sentir. O homem entendeu o contexto do 1 mais 1 virou 2 na cabeça dele. Pra mulher, 1 mais 1 virou 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ela sentiu um monte de coisa ao mesmo tempo, entendeu? Qual que é o ponto que eu quero chegar? Se ela pega, por exemplo, uma conversa minha com o meu advogado, ok? Então, vamos supor, eu tenho um B.O. pra resolver. Eu sei como resolver esse B.O. Então, na minha perspectiva, eu trocando uma ideia com o meu advogado, eu resolveria essa parada, tipo, de uma forma X, Y, Z. E ela pega essa conversa e ela fala assim, puta, cara, eu não gosto muito da forma que o Tiago resolve o problema. Isso me incomoda, eu acho que não seria assim. Cara, eu tô minando o meu relacionamento por conta de uma conversa que ela viu com o meu advogado que ela não tem nada a ver com a parada, tá ligado? Ela não sabe de onde veio e como vai ser resolvido. Exato, mano. E assim, a forma que eu resolvo o meu B.O. é a forma que eu resolvo o meu B.O., entendeu? Ou seja, eu começo a colocar em xeque uma série de outras coisas. Por exemplo, foto. Cara, tem uma foto ali de três anos atrás com uma mina que eu peguei em Cancun, entendeu? Ah, eu sou super madura, eu sou super segura. Mano, ela vai ver essa foto, ela vai se incomodar. Ela não precisa olhar minha galeria de três anos atrás, entendeu? Então assim, você vai dando margem, cara, pra você cair num buraco que na minha visão não precisa, entendeu? Olha que da hora que você tá falando, Tiago. Porque assim, no momento que eu vi e os comentários ali, é unânime as pessoas acreditarem que só tem um motivo pra você esconder o celular do seu parceiro, que seria você esconder uma traição ou alguma coisa que você... Tem outros motivos, cara. Cara, esse motivo eu não tinha pensado. Muito legal essa colocação, porque eu não tinha pensado mesmo. E olha que eu pensei bastante sobre esse assunto. E um outro assunto, e um outro talvez que seja... Eu posso dizer até mais que é maior, é um motivo maior do que o fato de você esconder alguma coisa. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo e quem tá escutando vai também ter certeza. O fato de você entregar o celular pra outra pessoa tá muito mais em relação... relacionado a ela do que a você que entregou. Você tem que considerar isso daqui, independente da situação que você mostra o celular. A pessoa tem um emocional pra ver o meu celular? Ela tem critério... Essa é a palavra principal. Quando ele coloca critério como uma palavra fundamental pra você dar o celular na mão de alguém. Ela tem critério. Qual que é a base de raciocínio dela e como ela vai lidar com aquelas situações que ela desconhece. Que ela tá pegando o resumo do resumo. Que não é só um DM do Instagram. É, justamente. Tem muita coisa ali, né? E normalmente a pessoa que tá mexendo no seu celular, ela tá ansiosa. Ela tá com adrenalina. Ela tá em cinco minutos só pra mexer enquanto você tá no banho. Ela já tá esperando o pior que de pegar o celular. Então a pessoa que tá procurando assombração... Ela vai achar. Uma sacolinha nascer que é fantasma. E aí o que vai acontecer? Aquele oi que tinha lá que não tem nada a ver, que tem um milhão de explicação, pode azedar o seu relacionamento. A menina fica bicuda, insegura, não dá pra você de noite e você não sabe nem porquê. E ela não pode falar porque ela também não quer se mostrar fraca de falar que aquele oi que é cheio de dúvidas, que de repente pode não significar nada, incomodou ela. Então ela vai ver, ela vai guardar, ela vai ficar bicuda, ela não vai dar pra você, ela vai criar uma insegurança, uma purga atrás da orelha que na orelha da mulher não sai nunca. Essa purga que tá atrás da orelha da mulher não sai nunca. E você vai criar esse ambiente desnecessariamente só por causa de uma porra de um celular. Então assim, tá muito mais envolvido em como a mulher vai reagir com as suas mensagens do que você mesmo estar escondendo alguma coisa ou não. Até mesmo eu tava conversando na mesa do bar com as meninas, que eu converso com um monte de gente. Ela tava assim, não, mas na mesa do bar chegou assim um direct pra ela de uma mulher falando assim, Oi senhorita, o que você quer com meu marido? No direct. Ela tinha acabado de fazer o quê? Sabe aquela tática do Instagram que tem? Você segue todo mundo pra pessoa seguir você de volta? Ah, que vergonhoso isso, cara. Não é uma tática que o Instagram entende bem, mas pra quem tá começando no Instagram ou de repente tá querendo alcançar o número, você tá com 999,9999, você tá precisando virar um número. Aí você fala assim, pô, eu vou seguir umas 10 pessoas aqui, não é certo, o Instagram não vai zedar por causa de 10 pessoas, mas eu tô precisando de 3 pessoas pra me seguir, dessas 10 que eu seguir 3 vai seguir. E ela deu a felicidade de seguir um cara casado, tipo isso. Tipo assim, ela seguiu um monte de gente que de repente tava na solicitação dela, ou ela mesmo seguiu, pra tentar receber esse número de volta. E a mulher falou, aí ela viu que pela felicidade dela, esse cara já tinha seguido ela primeiro. E ela falou assim, se é o marido que seguiu, é o primeiro pergunta pra ele, ó o angu que ela criou no relacionamento do cara por nada. Primeiro, a mulher não tem controle emocional, a mulher do cara não tem, não tem critério. O fato de você seguir ou não uma pessoa não é nenhum motivo que você tá escondendo e não é o término do seu relacionamento, e não prova nada. Pode provar, mas não prova nada. Pode, mas não prova. Até que se prove o contrário, não é bosta nenhuma. E olha o que que a menina chegou, se propôs a fazer. Mandar mensagem pra uma mulher que ela não conhece, cobrando ideia, e ainda com certeza foi cobrar a ideia do marido dela e estragar algum momento. Não interessa que os dois tá em casa, tranquilo, um deitado no sofá, na cozinha, não interessa. Vai soltar isso aí em algum momento. Você seguiu essa menina porque, mano, só porque o cara deixou ela mexer no seu celular. E o cara não fez nada, irmão. Não existe, ele não tá escondendo nada. Realmente ele não tá escondendo nada. Mas é como eu falei pra você, se a pessoa não tem critério, e ela tá procurando alguma coisa no celular com o emocional daquele, vou achar, ela vai achar um monte de coisa que ela não queria achar e vai azedar tudo. Então é uma situação que a gente, quem que iria imaginar? Não, perfeito, mano. Boa, realmente, realmente. Ótimo, 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 ótimo.